Então galera, aí com a imagem do local, onde daqui a pouco correrá o show da calcinha preta, tem limão com mel, hein? É, calcinha preta fez o seu almoço hoje, no restaurante típico da cidade de Patos da Paraíba, beleza galera? É, alguns fãs chegaram e tiraram foto, beleza galera? Então é isso, canal Cláudia Verde de olho nos stories. Peixe do mundo aqui. É o melhor peixe da Paraíba, viu? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Valeu, família calcinha preta, curto, viu? Chama. Jogador caro é jogador caro, viu menino? Jogador caro é jogador caro. Respeitar. Jogador caro. Jogador caro é 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 jogador